Bom dia a todos. É com muito gosto que vos dou as boas-vindas ao nosso Digital Business Breakfast de hoje. Faz parte de uma série de três que a APDC vai organizar com a colaboração do Google. E hoje, eles serão obviamente temáticos, e hoje o tema são as telecomunicações. A minha missão hoje aqui é especialmente fácil, porque apenas tenho que apresentar o Bernardo Correia, Diretor-Geral do Google em Portugal, e a Alexandra Machado, a nossa jornalista hoje aqui, que irá moderar o nosso debate, e a Alexandra depois apresentará os membros da mesa. O Bernardo irá apresentar a nossa convidada de hoje, portanto eu não tenho que fazer nada. Eu só gostaria de agradecer a Magali por sua presença aqui hoje conosco. E dizer-vos que a transformação digital tem como um dos seus promotores, são naturalmente as telecomunicações. Mas a própria transformação digital também vai alterar e está a alterar o negócio das próprias telecomunicações, e esse é o tema que vamos discutir aqui hoje. E portanto, apenas para vos dar as boas-vindas, desejar-vos uma boa sessão, e esperar que possa contar sempre com a vossa presença nas próximas iniciativas da APDC. Muito obrigado. Bom dia. Bom dia a todos. Vou ficar contento de saber que eu sou o único apresentador de calças de gangue que aparece aqui no palco hoje. Faz parte da imagem da marca, não liga. Se não se importa, vou fazer isto em inglês. Magali, I'm going to switch to English on your benefit. Is that okay? I'd like to introduce a very dear friend, someone I've worked with for many years. There's a reason why we specifically asked for Magali to come here today. I worked in the UK for about 11 years. In the last four years I was in the UK, I was running the media and entertainment side of Google UK's business. And during that time, Magali was my French counterpart, and we did incredible work together over many, many years. and we worked with telecommunication companies, entertainment companies, media companies to bring their business to the 21st century. And we did that by doing lots of trips to LA. Very, very fun trips, and we had lots of fun together. I remember us going into the 21st century Fox building or the Comcast buildings or going into the Disney lots and actually getting ourselves into the content creation mindset and thinking, how can this industry that is over 100 years old, and we never stop to think about it, but the content industry, the movie industry, all that industry, all those industries are incredible. They have a lot of legacy. We can see them as transformation, but we can also see that there's a lot of things there that have stood the test of time. And our job there was to go in and explain how things can be different, how things can develop. I remember one funny story on how we worked together on Time Warner, for example, where we went in and we did some incredible work for, I think it was the launch of Fantastic Beasts. I think it was one of the jobs that we did for Time Warner, the follow-up to the Harry Potter movies. And suddenly we had the job of explaining, how do you bring this kind of old franchise to the digital world? So we have a lot of experience working together, and when we thought about doing this and about talking about customer centricity and digital revolution and the impact of digital in these markets, obviously I thought about Magali and asking her to come here. Magali has not just been at Google for a long time, working with the media industry, but also previously at BCG, tons of experience there. And even coming from the industry, she worked at Canal Plus as well for several years before joining us. Now, a couple of words, a couple of thoughts about the market in Portugal. And one of the reasons why we wanted to enter this partnership with APDC, and Rogério has kindly accepted our challenge to create these roundtables and these settings. Like I mentioned, I worked in the UK for many years, for about 11 years. So I won't lie to you, it was a bit of a shock to come from a digitally kind of developed market like the UK and coming back to Portugal. We're talking about the markets where 90% of all shoppers shop online, coming to Portugal, where the number is about 36. Okay? It was a bit of a shock. I won't lie. And I used to say that someone who completes a purchase in an e-commerce site in Portugal deserves a medal by the end of the process because the sites are so, let's say, with so much room for improvement. Okay? It's a very British way of saying it. The facts, the numbers speak for themselves. Portugal is a country where internet penetration is more or less at the same rate as everyone else, about 80%, give or take. But then the penetration of e-commerce is much lower than everyone else's. The average for Europe is about 56, and Portugal, like I mentioned, is about 36. Within those 36% of e-commerce penetration in Portugal, 81% of all of that traffic is done by websites outside of Portugal. Okay? So we have a supply problem. And we have people who want to do things online. We have the infrastructure, and the telco industry has done an incredible job of building a world-class infrastructure in Portugal. 4G fiber, 1 gigabit access. One of the best infrastructures in the world. What we have failed to do as a country is to build on top of it an e-commerce infrastructure that allows us to take the best possible advantage of that infrastructure. And that's a little bit of the challenge today, is how do we build a customer-centric model on top of that world-class infrastructure that allows us to do online transactions at a world-class level? And that includes, for example, focusing on things like speed, focusing on things like usability, focusing on sometimes just the basics of the online process. And hopefully that will also make us more competitive. And if you think about the omni-channel approach, especially in the telco industry, but this applies to everyone else, what we see is that very often the market here in Portugal is focused on multi-channel, several competing channels, rather than a holistic view of the customer. And that's a little bit of the challenge today. And I hope that today will be full of nuggets and insights and provocations that will allow us to think a little bit more broadly about our customer and about how they relate to our companies. And how do we build those world-class websites and infrastructure that allow that customer to better relate with us in a way that increases both our skill and our efficiency as a market. Thank you very much. And a big welcome to Magali. So, bon dia. I'm sorry I will switch to English. My Portuguese is more than poor. It doesn't exist. And thank you, Bernardo, for this introduction. Let me try to... So, very glad to be with you this morning. As Bernardo told you, when I've been asked to come here, the question was, what's your perspective on the future of the telecom industry? Ah, good question. You know your industry much better than I do. Even if I work with some of you colleagues in France, Orange, SFR, and a few hours, Brique Telecom, free. But what I wanted to share with you is my perspective of our consumers. And I'm convinced it can help us to get away from this crystal ball because the world is changing so fast. So let me give you a few hints on that. 20 years ago, Google didn't exist. 10 years ago, we didn't have this stuff. Okay. And now more than 50% of the search on Google is mobile. Even more in France, now we have 18% of people who are mobile only, meaning they surf on the web only on their mobile. So even the motto, which is, we should be mobile first, is probably already outdated. So in such a fast environment, your question about the future of the telecom industry is a tricky one. But don't worry. We look at our consumers and try to see what they can help us to understand. Why? Because at Google, we have so many signals that we believe that we need to work on our own products and our own businesses based on the data and signals we get from our consumers, the way they use the net and the way they surf the web. So first thing you will see, they are super curious. They are totally research obsessed. The second thing, they are super demanding. Our consumers today have tons of expectations for us. And the third one would be they are impatient. And we discussed it a few minutes ago. They want it now, right now, everything now. So if we start with curious, the first thing is that these guys look for everything, anything, all the time. And probably for you too, if the case, you have one question, now you have a smartphone, you will get to try to get your answer on your smartphone. We have a huge increase of searches, even on low consideration questions and buy it. For instance, touche breath, more than 120% growth in touche breath searches on the web. What's the best touche breath for me? So even on low consideration. In France, French people turn to their smartphone more than 150 times per day. So it's huge. They have it with them all the time. And in France, we have 76% of our millennials who go on the web before buying, whether they will buy on the web or in a store. Even more, we have 67% of our millennials who do an online research before going to a store to buy. So in other words, people want to feel empowered to make the right choice, whether it's a big decision or a small one like toothpaste or toothbrush. And for the telco industry, you probably already know this, but people ask tons of questions on Google search on what is the best smartphone to buy, Brick Telecom versus Orange, get the better price, do I have access to Netflix, what should I watch on my TV tonight, am I eligible to fiber? So we have tons of queries. on smartphones in France, searches on Google grow by plus 35% over the last five years, just to give you an example. And so what does it mean for you? You need to answer all your questions. You need to answer the questions where people ask their questions. questions. So I've put you on the screen a few examples and this is on Orange because I think nobody from Orange is there today. So it gives you an outside example, but you have the website, you have the apps, you have the forums, you have also YouTube. And on this one, I wanted to show you the super stagiaire, which is a series of videos Orange has developed on YouTube to answer all the questions people have about Orange business and activities. How do you set up the fiber? How do you install a stator box? How do you develop your content? How do you set your prices? And it's a very good example because it's a web series with a YouTuber who does pranks. So he will go to the consumers in the house to install the fiber with the orange guy and making it in a funny way. On the digital space, you know, you have also tons of other ways to answer the questions and fulfill the curiosity of your consumers. I put you a few examples but you have 4K, you have 360 videos, you have maps, you have a lot of things. And if you think about it, at Google, we're developing innovative content such as 4K on YouTube, for instance, specifically to help drive demand for the next generation broadband services and get people to engage with the answers you give them on their questions. virtual and augmented reality can also help you drive high demand for these broadband services too, of course. Number two, they are super demanding. For me, it's obvious. They don't want to give you too many information, they want you to know this information before they have to input it. in other words, people have been conditioned that the specific thing they want definitely exists in the world and even without being able to put their finger on it, they should be able to quickly find it. So here, you guess, I will talk about personalization and I would even say proactive personalization. One of the most simple examples is this one and your teams probably work a lot on this and it's not that practical. Imagine I'm in France on my desktop or my smartphone and I tap Buick Telecom Fiber Paris because I'm moving and I want to have a new Fiber subscription. What do you think of me going on the Buick Telecom website with a landing page pushing me some 3G smartphone content or me going on the page specifically on Fiber offers of Buick Telecom. This is very simple but not everybody does it really. To go even further, if I search Fiber Paris and then get to call extensions on my smartphone to call Buick Telecom call centers and the guy answers me, hey, why do you call? As I said in Google, I'm looking for Fiber in Paris. This kind of information you have it. This kind of very simple proactive personalization you can do it. I have another example in the US with the AT&T personalized video. I'm sure you've seen that but basically when people ask questions on their billing, they get a video made on their information and their name. So you don't have one tutorial. You have as many tutorials as you have consumers. Then once we talk about proactive personalization, there is also the context. People do not want to input their context anymore. We have less and less searches like weather in Paris. We have just weather and we'll talk about how they do it even in the vocal interactions. But basically how you do to be able to capture the context of people and give them answers that is already taking into account this context. So basically you've seen you have tons of interactions with your consumers. You have interactions on your website, interaction with the call center, interactions in stores, interaction with the set-up boxes and the TV usage. You have interaction on search, online ads, social networks, many things. So the challenge would be how do you collect this data? Thinking about trust and transparency. I won't talk about GDPR today but you probably work a lot on this one. But also how you use this data to clearly define a context and truly add value to consumers in their path with your brand. Building a personalized and contextualized experience on ads, on your assets, in your stores, in your call centers, in a seamless way. So you guess I'm Google so I will talk to you about technology at one point. So this means you need to have the right technology solutions to do it, of course. At least technology solutions that talk to each other and that enable you to take action and not only to analyze. Most of the time we start with technology that helps us to understand but then we need to take action and then we put other technologies but we lose the data between both. So how do you think about technology to enable you to understand the context understand the expectations but also to take action. In France for instance 20% to 35% of interaction with consumers in the telecom industries at one point will get to call centers. So how do you make sure that you capture information on the web that you give to your call centers but also how do you capture data from the call centers discussions of your customers. you can have speech recognition APIs sentiment analysis APIs tons of things that help you to transform these call centers discussions into data that will feed your overall strategy. This means also that you need to make sure that your data is shared across your organization. As you can guess you have tons of teams working on that that could do tons of super things for your consumers based on this data so you need to share this data across the organization and their silos is your biggest enemy. number three they're impatient they want it right now. So I mean it's pretty obvious but two weeks ago I felt incredibly excited and proud of myself because I won one minute on a drive which was one hour because I used Waze I was wow I won one minute of my drive that's amazing but people are really impatient now is very important and in the US on mobile searches we have the same day shipping searches that grew over plus 120% since 2015 so in our telecom and media universe there is this obvious example which is binge watching you've seen how people react when you ask them to wait for one week two weeks or three weeks to get the next episode of their best series on a recent study in the US 66% of Netflix subs declared they preferred binge watch rather than a weekly release episode sequel and it goes even further now we even talk about binge racing from watching a full show in seven days to speeding through weekend series between 2013 and 2016 the amount of lunch day finishers increased more than 20 times on Netflix but I won't talk to you about Netflix that much we all know this example I have another one and Bernardo mentioned it 50% of your audience will leave your website if it takes more than three seconds to load 50% there's a huge impact and if you think about it in France the average time to load a website in average 3G power would be nine seconds the average of the market it's huge and so I've put you example of your colleagues in France but one second of delay can impact as much as 20% of your conversions it's huge so it's not only an issue of consumer experience it's a real issue of business impact and business performance as you can guess working on that will involve tons of teams marketing IT digital consumer experience everybody and by the way if you want to do this example for you guys you have access to the tool which is a public tool which is webpagetest.org you can even do this with your competitors it's a public tool I say that voice assistance will explode definitely in France this is already a few months after the launch of Google Home it is a success already for traditional search vocal explodes in the US 20% of mobile searches last year were by the voice so it's already a mainstream usage in the US and why because it's so natural it's not natural for me in English or in Portuguese but in French it is and if you think about it we're able to communicate 70 words by minutes when we type we're able to communicate 200 words when we talk so it's much simple and this is a whole new way of interacting with our consumers 70% of the voice queries are in natural language let me explain you on my smartphone I will type weather and maybe weather paris I'm not that digital but weather with a voice assistant or voice queries this would be what is the weather today or tell me if I need an umbrella do I need sunglasses 70% 45% of people who own a voice activated speaker say please and thank you to their assistants surprising at South by Southwest in Austin this year there was a clear consensus around the assistants kids and seniors love love it think about a senior person learning to use this thing is a nightmare talking to an assistant is much easier kids the same so usually people tell me and we have this discussion like oh all of these are for millennials and you know we also have older customers and have much more money so in terms of our pew it's better and so on yes but if you think about this it's much easier also for older people they will take it and we between the 30s and the 50s won't have the choice anymore because our parents will use it and our kids will use it what what does it mean for you I mean three basic options for this assistance the first one is helping people to interact with your TV services the second thing would be control your smart home and your living room with Nest and other stuff and the last thing is customer care and on this one I won't get too deep on that I'm sure you've seen Vodafone examples CES and also Telefonica the last point is that impatience means also fluidity across your devices and your interactions with the brands and there I guess this is important to point out that on our side the assistant has been built to be a cross device platform it's not only on your smartphone it's not only on your Google home and it will be the same for all the players in the industry how you make sure that people get what they want when they want it whether they're at home on the road in a store or over the phone or the beginning of the presentation I told you that we would observe our consumers and it would help us but really it's a lot tons of data super demanding consumers super curious consumers tons of things to do okay but if we think about it it's not that complicated the first thing is how do we listen to our customers and on this one I would say we have two challenges the first one is how do we leverage signals from our own platforms for you it would be your websites your call centers and so on and also other platforms and on this one I think Google platforms to be able to better understand your consumers the second challenge which is not that easy but I've seen super things in France is how do you build a consumer insights culture into your company most of the time consumer insights are in a team most of the time within the marketing organization they have tons of studies incredible insights and they share one paper twice a year that some people read some others do not and so how do you make sure that your insights and these data are leveraged for all your teams and all your businesses on this one I've seen super things for instance Orange in France has developed a social room which is a dedicated team to gather cross functional insights and data from all over the organization and share it on screens in tons of buildings of the organization I have another example a French subsidiary of Axel Springer in France Sologer had a huge issue on the speed of their mobile site what I showed you before and it was a huge issue because it's a digital first business so the impact on the revenues was tremendous and what they did is put some screens in the lobby with the speed of their website compared to their competitors refresh every morning so every single employee could take responsibility for what they could do to help solve this business issue but it starts from consumer insights the second thing is adapt your customer experience and on this one why does it matter I'm sure you're aware but consumer experience is the best way to avoid to be commoditized it's the best way to avoid this intermediation even with Google do you prefer your consumers to ask to Google home hey I'd like to know more about the fiber offers of telecom rather hey Google tell me about fiber offers so you need to work your brand and to create stickiness to your brand you need to ensure you have a perfect customer experience answering to their curiosity their demanding personality but also their impatience and on this one just to make sure we are clear on what I tried to tell you it's cross device personalized contextualized but it needs also to be quick and natural and the last one is align with your org align your org I mean one simple thing your employees are consumers so everything we said before about consumers impatient demanding your employees are and on this small video we just we show how quickly our office space evolved but if you think about it 20 years ago we were much better equipped at the office than at home now most of the time we are much better equipped at home than at the office how we make sure that our employees get the same consumer experience at the office than at home super important how do you want them to feel thrilled about what they do if they feel they cannot do everything they could do if they had the same equipment at the office than at home then you have foster collaboration and for instance in France we SNCF appointed one single person who is in charge of the overall consumer experience whether it's physical digital anything and then he goes to see every single team and reports to the board on the quality of the fluidity of the customer experience you have of course get your teams excited about your vision tell them why it matters on my example of Excel Springer if you put some screens and you make them think it's only tactical they won't get excited you need to give them some insights the three seconds challenge then the nine seconds average on your market and why it matters because you may get 20% plus revenues if you manage to solve this problem and fast be fast you are in front of customers who are curious who are demanding but who are super impatient so how can we manage to make decisions a little bit faster it means how do you build your organization about small projects how you build governance to fail fast to start projects and to know when you need to stop whether you go and you move forward or you stop it but go fast and so basically the message is your employees are also consumers so don't forget this thank you good 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 thank you wanted to leave the last image to enter the computer except the night we we still will go we Obrigada pelo convite da APDC para estar a moderar este painel. Vou chamar ao palco os meus convidados da APDC pela ordem do João Ipefânio à minha direita da Altice Portugal barra Mel, barra PT, barra tudo. Ao lado de João Nascimento, CTO da Vodafone. Luís Nascimento da NOS, um velho também conhecido da PT. E o Nuno Ferreira Pires, CEO da Sport TV. Força, vamos começar então a falar desta transformação digital e de como o consumidor estará ou não já no centro das vossas operações. O mundo das telecomunicações, enfim, tem evoluído muito e os operadores têm tido bastante investimento nas redes. E eu pegava, aliás, quase que dispensava este painel, quase que dispensava uma moderadora depois da apresentação da Magala e porque podiam estar aqui a falar sobre a apresentação. Porque ela disse tudo, ou quase tudo. E vocês só tinham que lançar esse caminho. Mas eu começava por perguntar aos operadores, depois de terem construído as redes, como podem então construir agora um serviço centrado no consumidor? Já é aí que estamos ou ainda estão a pensar muito nas redes? João, começo por si, só por estar à minha direita. Muito bem. Então, antes de mais, bom dia a todos. Obrigado à PDC pelo convite também de estar aqui. Podemos partilhar um pouco também aquilo que é a vivência nas nossas empresas. Respondendo à pergunta, este é um setor de capital intensivo, como todos sabemos, e que está permanentemente em investimentos e está permanentemente em evolução tecnológica e isto obviamente obriga a um esforço significativo do ponto de vista da capacidade de investimento e da evolução das próprias redes. Tivemos o cobre, o cabo, hoje temos a fibra, tivemos o 2G, o 2G e meio, o 3G, o 3G e meio, o 4G, agora o 4G e mais, a seguir o 5G. O próprio regulador já lançou uma consulta sobre o tema. Portanto, isto é um setor que está em permanente evolução tecnológica. E isto obriga, naturalmente, a que haja uma centralidade técnica no próprio setor, mas também, obviamente, também é o setor que mais clientes têm, todos os setores de atividade. Existem cerca de 28 milhões e meio de serviços ativos, de comunicações, entre fichos e móveis, que, obviamente, todos nós somos consumidores. A penetração do móvel, como sabe, é elevadíssima. Existem perto de 17 milhões de serviços móveis ativos no país. A população não chega a 10, isto diz muito. E existe também, hoje, na esmagadora maioria das casas, os chamados pacotes de comunicações também. Em muitos casos, associa fixa e móvel. Mas que, de facto, são serviços que as pessoas não dispensam, como a Magali referiu, e muito bem. E que estão permanentemente em tensão, devido a esta impaciência do consumidor. E é um setor também que traz e que puxa muito pela inovação. E com a inovação vem mais exigência sobre estas mesmas infraestruturas. E mais exigência na forma também como conseguimos lidar com esta pressão do próprio cliente. Tudo isto, obviamente, concorre para que sejam organizações também muito viradas no cliente. É incontornável. Disputamos o mercado, enfim, com tenacidade. E hoje, de facto, a penetração de serviços é muito elevada. No móvel, acima de 100%, como já ficou claro. No caso, por exemplo, dos serviços fixos, de televisão, digamos, com features avançadas, estamos a falar de uma penetração nas primeiras casas que já ultrapassa os 92%. Claro que depois há muitas das casas do nosso país, como sabemos, casas abandonadas, por aí fora. Mas acho que dá uma visão daquilo que é o setor. Todos os portugueses hoje dispõem de serviços avançados, com capacidades de processamento muito exigentes, que nos obrigou a todos a executar investimentos, enfim, muito avultados. E que, obviamente, uma parte desses investimentos são virados para a gestão do cliente e a centralidade na forma como gerimos o cliente, do ponto de vista digital. Já lá vamos mais em promenor. João, a mesma pergunta. O facto de a tecnologia estar sempre a evoluir, e já vem o 5G, obriga os operadores a estarem centrados na tecnologia ou dá espaço para centrar no consumidor um bocadinho? Bom dia a todos. Obrigado a PEDC pelo convite. Acho que é sempre uma boa oportunidade ao canal Moços para partilhar aqui as nossas experiências. Eu, se calhar, ia começar, pegando ali nas palavras do Bernardo, acho que o facto de nós termos infraestruturas de elevada qualidade, world class, é algo que nos deve valorizar e é um asset que temos, que na minha ótica expõe que quando nós temos que fazer, fazemos bem, e temos conhecimento e não há o que fazer. E é isso que me dá esperança para que agora, nesta fase mais digital, o conseguimos também, outra vez, ultrapassar e sermos world leaders da experiência digital. Eu acho que ainda não estamos aí. Acho que ainda não estamos aí. Acho que a apresentação da Magali expõe de uma forma muito clara que outras indústrias pegaram no tema digital e levaram-me a um sítio onde nós ainda não fomos lá. E porquê? E porquê? Boa pergunta. Do meu ponto de vista, se calhar, eu acho que por duas ou três questões. Uma questão em termos de, se calhar em termos de focos do investimento, ficámos muito focados ou enfocados no investimento das infraestruturas, porque causou a diferenciação e, efetivamente, também trouxemos um bocadinho a sociedade digital para as pessoas, que era algo que todos nós procurávamos. Um segundo lugar, acho que tem a ver com a forma como estas nossas empresas ainda estão organizadas. Para mim, o digital está muito ligado à velocidade. Velocidade de desenvolvimento, velocidade de tomadas de decisões, velocidade de experimentação. E as nossas empresas, infelizmente, não estão preparadas para esta nova velocidade. Os clientes estão impacientes e eu, como fornecedor, o que o mais gostava de entregar aos meus clientes é experiências novas todas as semanas, todos os meses ou todos os dias. E isso é algo que ainda não estamos lá. E, portanto, o que se vê hoje em dia de empresas, enfim, como a minha, como a nossa, é uma transformação da própria empresa para que sejamos mais ágeis. Temos aqui o chavão do Agile. Mas o chavão do Agile vai-nos permitir atuar no mercado digital em termos da experiência do cliente de uma forma muito mais rápida, muito mais consistente e de uma forma em que o cliente pode ter diferentes experiências, ou diferentes clientes podem ter diferentes experiências conforme a sua customização. E isso, para mim, é fundamental. Portanto, acho que, para as nossas empresas, o digital vai implicar necessariamente uma transformação da própria empresa. Eu não gosto muito de usar a palavra transformação porque, para mim, traz sempre assim um caráter um pouco negativo. Porque cá vamos fazer um grande programa com muitos milhões de euros para tentar atingir um fim. Eu gosto de uma evolução. A empresa vai ter que evoluir para tomar decisões mais rápidas, para trazermos produtos, experiências aos nossos pesquisadores mais rápidas. Luís, a mesma pergunta, mais ou menos, feita. Para uma resposta diferente. Para uma resposta diferente. Por que é que as organizações ainda estão ali atrás? Só começando, mas muito rapidamente, chegando à segunda parte da pergunta. Os clientes são, de facto, cada vez mais exigentes e mais impacientes. Estou totalmente de acordo. Mas, na lógica da pirâmide de Maslow, pressupõem uma coisa. É que as redes estão lá. É que os produtos que nós temos... Nós, de facto, em Portugal temos redes best-in-class. Temos produtos best-in-class. Temos uma penetração de 4, 5 P's de convergência, que é complexo. Temos preços, infelizmente, best-in-class. Isto é, baixos. Não temos serviços best-in-class. E não temos serviços best-in-class. Era mau. Mas, no mundo global e digital, os nossos clientes estão expostos a OTTs que dão serviços best-in-class. Porque nasceram nativamente digitais. E este é o grande desafio. Um dos 3, 4 grandes desafios que os operadores têm. É que vem do mundo nativamente não digital. E tem que se transformar, evoluir. Utilizaremos. Quais são, para mim, os 5 desafios, 4, 5 desafios que as telcos têm? Isto é giro, porque não é em Portugal. Isto é nível mundial. E nós, quando saímos e vamos falar com outros operadores, isto é evidente. Primeiro, uma necessidade de transformação organizativa e operacional total. Trabalhar de forma muito mais digital. Esta lógica do agile, que o João falava, é muito relevante, porque significa deixar de trabalhar numa lógica de silos, que são as formas tradicionais de trabalhar, para passar a trabalhar numa lógica de qual é o problema, qual é o tema que nós queremos resolver. e pôr a organização com as diferentes fontes de informação que tem a trabalhar em conjunto. Implica robotização, inteligência artificial. Eu sei que são jargões, mas implica mudarmos o foco para um único que é servir o cliente, ter o cliente primeiro e no foco de toda a organização. Esta ideia de ter, cá embaixo, os elevadores, os principais indicadores que toda a empresa tem que resolver, porque são os maiores problemas, eu acho genial e acho que tenho que elevar. Segundo ponto, informação. Hoje nós vivemos numa sociedade em que a informação é chave. E os operadores, tendo imensa informação sobre os clientes, não a tratavam. Porque a maior parte da informação que nós tínhamos não era crítico para o nosso core negócio. Portanto, não estávamos preparados para os esteras de informação que recolhemos, mas não tratamos. Quando começamos a fazer, surge uma coisa extraordinária chamada RGPD, com a qual eu não consigo discordar no conceito, mas que nos traz uns desafios muito engraçados. Primeiro deles. Que são? Primeiro deles. O desafio de precisamos da autorização do cliente. Não tenho nada contra. O que eu tenho é culturalmente pensar, olhando para esta sala, que tem todas as pessoas desta sala, eu inclusive, mais facilidade em dar as autorizações aos OTTs internacionais deste mundo, que não estão em Portugal, que não são regulados como nós somos, que têm tido temas de informação massiva que nós não temos e que não têm uma relação longa com os nossos clientes, como têm connosco, mas todos temos muito mais facilidade em andar essas autorizações aos OTTs internacionais que aos operadores portugueses. E o problema, o desafio que isto cria para nós é que, sem essa mesma autorização, o serviço que nós vamos dar pós 25 de maio vai ser potencialmente pior do que pré 25 de maio. Mas isso é um tema, desculpe interromper, que já se queixam há algum tempo. Não, não, não. Mas eu não peço da regulação. Eu queixo-me da capacidade e nossa responsabilidade de ter a credibilidade e os processos de convencer os clientes a autorizar-nos a tratar da informação. Não te ir para o tema regulamentar. Só mais dois pontos. Depois há um efeito, obviamente, de escala que os operadores têm. É impossível competir com as Google deste mundo, com as Microsoft deste mundo e, portanto, é essencial. E esta sala está cheia de pessoas, de parceiros nossos que nos podem trazer as capacidades e os meios para corrigir esta falta de capacidade nativa que nós tínhamos. E o último tema, pessoas, colaboradores. Precisamos, obviamente, e estamos a fazê-lo, de competências novas, mas não é substituir os nossos colaboradores por outros colaboradores. É procurar gente nova, com outro know-how, que contaminem positivamente as pessoas que estão conosco. Com outros perfis, é? Com outros perfis. Com outros perfis, muito mais digitais. Ok. Nuno Ferreira Pires, não está neste... Bem, os problemas não são bem os mesmos, mas eu imagino que os consumidores para si também sejam iguais, exigentes, impacientes. E deve sofrer de outro mal, que é a gratuidade. Ou seja, querem tudo grátis. Como é que gera... Como é que se consegue gerir com base nesta mudança de perfil dos consumidores? Bem, eu acho... Olá, bom dia. Eu acho que o Luís já respondeu a parte disso, não é? Eu tenho a sorte ao ousar, já não sei muito bem, ter vindo a trabalhar em setores que são altamente digitalizados por natureza. Eu, antes, estou na Sporta Vieira administrativa do Grupo Estreira. Turismo. E, portanto, turismo foi dos setores que mais sofreu ao longo do mundo com a digitalização. E, curiosamente, estão sempre nos incumbentes e, portanto, estou sempre atrás de corrigir o legacy que está na base. E, como Alisson está a dizer e bem, e a Magali tocou nesse ponto também, os clientes querem tudo agora, de forma rápida, customizada, e já agora, se for grátis. E, como diz um dos meus acionistas, com uma certa graça, em Portugal, mesmo o grátis tem dias que é caro. E, portanto, as pessoas, de facto, querem tudo e esta nova sociedade... Quer dizer, eu tenho a sorte em fazer este disclaimer, eu tenho uma sorte muito grande de hoje não ter aqui no painel mais ninguém da área de conteúdo, e eu tenho o único conteúdo que faz parar realmente nações e mudar os gráficos de consumo da EDP e da EEPAL. Portanto, se calhar muitas das pessoas da sala não sabem, mas quando acontecem jogos grandiosos em determinados países, e Portugal é um deles, nós conseguimos ver o efeito nas mudanças de consumo, de padrão de consumo, na EDP, na água, portanto, os gráficos mudam. O país para. em países onde nós sabemos que, se calhar, nem o Presidente da República, mesmo o nosso extraordinário Marcelo Rebelo de Sousa, teria dificuldade em mudar estes padrões de uma forma tão expressiva. E, portanto, nós somos um setor de um conteúdo que faz parar o país, em que as pessoas estão todas a assistir, e elas querem mesmo assistir, querem o conteúdo rápido, e, portanto, é fundamental, obviamente, que a infraestrutura dos nossos clientes operadores esteja no sítio, como diz o Luís, é bread and butter, é o básico, até porque nós trabalhamos em espetáculos diretos, e, portanto, se a tecnologia e a infraestrutura não estiver lá à fluência, é muito rápida, dura 90 minutos, portanto, é muito rápida a entrar e a sair, e, portanto, é fundamental que tudo esteja in place para garantir que o espetáculo não se perde. E isto é verdade, seja para o broadcast televisivo, seja para o streaming, nas apps, seja para as próprias redes sociais que estão a fervilhar naquele momento com engagement rates altíssimos em que as pessoas querem partilhar as experiências que estão a ter com os nossos espetáculos desportivos. E isto, acima de tudo, em Portugal, obviamente, futebol e na Primeira Liga, etc. Dito isto, eu corro atrás deste legacy, ou seja, é de facto fácil ver dizer, e se eu estivesse no Google teria exatamente o mesmo discurso, de que, de facto, a sociedade mudou muito. O problema, e só trouxe coisas extraordinárias, daí sempre preciso continuar a olhar para o problema de que as pessoas querem tudo de uma forma muito rápida e a sociedade não teve capacidade ainda de se adaptar de uma forma total. Um exemplo, a legislação não se adaptou de forma total e, acima de tudo, e esta é a parte que a mim mais me apaixona, é que, nestes setores de conteúdos, a desmaterialização do Google trouxe, de facto, um novo paradigma. Nós estamos habituados a ter tudo, arms reach, democratizado, e gratuito, de facto. todas as coisas são para estarem acessíveis e, de preferência, partilháveis e, de preferência, ao menor valor e ao menor custo. Portanto, sim, é verdade, os nossos clientes, também os clientes de Sport TV, aquilo que esperariam é terem acesso ao máximo número de conteúdos possíveis, ao menor preço possível, ou, se possível, gratuito. Também sofre deste problema que é os consumidores não querem dar ou terem reticência de dar tantos dados pessoais, como, por exemplo, dão no Facebook? Sofre. Aliás, curiosamente, até de uma forma, se calhar, mais excessiva, não é? Porque, como sabem, na nossa estrutura de acionista, também temos operadores. Estão aqui os três. Estão aqui os três. E, claro, sofro. Portanto, eu não tenho, sem ser quando eu próprio recorro a market research e, portanto, faço estudos de mercado aprofundados, que acabámos de terminar um agora, para saber como é que o nosso consumidor olha para nós, o que é que espera de nós, seja do ponto de vista do conteúdo, de pricing. Tenho que segmentar mais a essa pergunta. As conclusões são, acima de tudo, que todo o país vê, Sport TV, ou dito na regra 80-20, lei de parede, todo o país vê, mas, obviamente, depois nem todo o país está na minha base pagante. Como se pode ver agora pelo riso na sala, nem toda a gente está na base pagante. E, portanto, isto acontece porquê? Porque, de facto, a Sport TV tem este legacy que eu lhe disse há bocadinho, de um conteúdo que, em 1928, quando se surge, como o primeiro canal qualificado de português, fazia todo o sentido, era o que os clientes queriam, ter acesso ao conteúdo. Isto bastava. Isto já não basta. Já não basta ser só um veículo de conteúdo extraordinário. E, portanto, eles esperam muito mais de nós, da experiência propriamente dita, porque eles já não querem só o espetáculo desportivo e televisivo, querem muito mais de nós, primeiro que tudo. E o valor que davam a esse espetáculo desportivo e competitivo é muito menor também. E, portanto, nós hoje temos uma base de clientela extraordinária porque está willing to get us. O ponto é que a forma como eles estão disponíveis para estar connosco é radicalmente diferente do que era há 20 anos atrás. E, curiosamente, uma empresa como a Sport TV, que é muito jovem, tem 20 anos, supostamente é muito jovem, neste novo milénio, uma empresa com 20 anos corre o risco de ser obsoleta nos seus modelos de pricing e nas suas cadeias de valor. Nós estamos a sofrer com isso e estamos, obviamente, a olhar de uma forma muito profunda para a forma como democratizamos o acesso e como disponibilizamos o conteúdo a um país que para para ver o nosso conteúdo, mas depois há uma base relevante que não se está disposta a pagar. João, 20 anos é pouco tempo ou muito tempo, enfim, a PT tem 30. Como é que se muda isto? Há, de facto, aqui uma mudança de perfil do consumidor pelas camadas mais jovens ou já estamos a abranger também os consumidores mais antigos, digamos assim? É os milénios que estão a mudar isto ou não? Eu não concordo muito com estas segmentações de associar milénios a faixas etárias, porque acho que qualquer um de nós aqui pode ser milénio na utilização de plataformas de serviços. Acho que não é uma segmentação tão etária, mas uma segmentação por perfis de utilização. Mas se quisermos segmentar por idades, obviamente que tem havido uma evolução gigantesca no nosso país, apesar de tudo, num estudo também recentemente conduzido pelo Muda, pelo movimento de fomento da digitalização no país, do qual creio que todos fazemos parte, diz que apenas pouco mais de 70% dos portugueses têm acesso à internet ou já aceleram à internet. O Bernardo também já referiu a nossa baixa taxa de compras online, nos 30 e poucos por cento. Isto só quer dizer uma coisa, há imenso caminho para percorrer. Porque quando comparamos estes dados com os dados do average da Europa, estamos a 20, 30 pontos. Creio que a média na Europa e de acordo com o mesmo estudo anda nos 58% de compradores online, mas estamos nos 30 e poucos. na Europa, para não comparar com os Estados Unidos, os países de top performance estão muito acima, nos 70 e muitos. Isto quer dizer que temos de facto uma distância ainda muito grande a percorrer. Mas há, naturalmente, alterações e diferenças no comportamento dos mais jovens, para os menos jovens como eu e para outros um pouco mais velhos. e de facto os jovens e é fácil vê-lo até pela própria forma como cada uma destas populações interage com o nosso serviço. No caso, por exemplo, da nossa marca dirigida ao segmento jovem, o MOSH, 77% das interações são feitas por forma digital. Enquanto, quando olhamos para a média excluindo estes, vamos chamar os top performance na nossa base, esses valores já caem para 48, 49%. Portanto, obviamente, há uma diferença muito grande na forma como cada um dos clientes se relaciona com o serviço. Mas, também me parece, e acho que aqui os operadores podem, devem ter um papel também muito ativo, não só em olhar para o fomento da digitalização nas gerações mais velhas, mas também para aquelas que são mais desfavorecidas e que vivem inclusivamente em zonas mais isoladas. E, nesse aspecto, tenho que dizer que a Altice Portugal o tem vindo a fazer de forma muito sustentada, não só pela cobertura da Serra do Gerês, 70 mil hectares com cobertura móvel, como o recente anúncio que fizemos de cobertura com fibra óptica de uma sísse central da Serra da Estrela, que vai levar fibra óptica a uma zona do país onde, e tenho que dizer, não costumamos encontrar concorrência, investindo em zonas para fixar populações, para fixar negócios, para dinamizar a economia, para criar abordagens simétricas entre zonas mais isoladas da periferia do nosso país, do interior e as zonas mais litorais onde tipicamente se concentra a riqueza. Portanto, acho que há um tema geracional, verdade, mas acho também que tem que haver outra preocupação no nosso país e na nossa atividade que é também conseguirmos puxar, não podemos pedir que os indicadores evoluam gratuitamente, porque por decreto eles não vão evoluir. Temos que criar as condições para que isso aconteça e só acontece se a tecnologia estiver disponível de igual forma para todos, se todos tiverem as mesmas oportunidades, se uma empresa do interior do país tiver as mesmas oportunidades de uma empresa do litoral do país. Portanto, voltamos a falar da cobertura, não é? Voltamos a falar e dos clientes, porque é para os clientes que estamos a trabalhar e é para os clientes que estamos a entregar a capacidade tecnológica de todos serem iguais independentemente das onde estejam. João, a prioridade dos operadores neste momento é mais de aquisição de novos clientes ou de fidelização dos atuais para reduzir o charme. A mim apetece-me responder com mais valor rico e com saúde do pobre e doente, ou seja, é engariar clientes e reter os que eu tenho. Estamos todos no mesmo negócio. Eu já agora, Alexandre, se calhar ia aproveitar aqui um bocadinho a pergunta anterior que me pareceu interessante, que é como é que nós nos posicionamos face, eu também concordo que os millennials é mais um uso tipo millennial do que propriamente uma pessoa tem entre os 18 e os 30 anos. E eu acho que esse é um ponto muito interessante porque toca nas estratégias que nós temos para abarcar, digamos, os nossos diferentes tipos de clientes com os nossos diferentes tipos de touch point com o nosso serviço. eu avalio no slide falta ali um touch point que é a rede. Eu sou homem da rede, a rede também é um grande touch point que os clientes têm com o nosso serviço. Isso acho que é uma coisa muito interessante porque parte da nossa estratégia futura vai passar por uma estratégia omni-channel que saímos do multi-channel para verdadeiramente uma estratégia omni-channel que não é nada de muito novo, é uma questão agora de mais uma vez de fazermos algo que já sabemos que temos que fazer. Eu aqui há uma nota que eu acho que é positiva, eu gosto de olhar para estes desafios sempre com oportunidades de fazermos melhor. E efetivamente o que temos hoje em dia é que os nossos clientes não precisam de usar os nossos serviços para ter essa experiência mais digital. Existem N indústrias e N players Amazonas que já formaram na cabeça das pessoas o que é que é esta experiência digital. Portanto, até esse caminho até temos facilitado. Nós até já sabemos o que é que as pessoas estão à espera dos nossos serviços. E acho que esse é um ponto importante porque vai-nos permitir moldar exatamente que tipo de face-quia temos para fornecermos os serviços aos nossos clientes. O Omnichannel é crucial. Ou seja, o cliente interagindo connosco em canais assistidos ou menos assistidos vai ter que ter uma experiência muito semelhante em termos do nosso relacionamento. Por exemplo, a Vodafone lançou há cerca de um mês uma nova proposta que é a Vodafone U que já vai muito neste sentido que possibilitamos aos clientes de uma forma totalmente digital a sua subscrição. Temos efetivamente um simulador que, consoante o número de minutos que eu quero ou o tamanho do pacote de dados que eu quero e qual é que é o tipo de passos que mais me interessa, automaticamente dá-me sempre qual é que é o resultado do que eu vou pagar ao final do período. E isto é totalmente self-provision e a pessoa carrega e fica com o novo pacote. Este género de interação e está disponível... E depois barrem alguma questão regulatória para fazer o contrato com o consumidor? Isto é um produto pré-pago e tem facilidade nesse aspecto. Mas a minha questão é que é um produto que já foi desenvolvido muito com esta nova mentalidade foi desenvolvido até partilhando numa ótica muito ágil muito agile fizemos mais rápido e fizemos mais barato by the way também temos eficiências por fazer isso e está disponível nos canais da Vodafone tanto na app da Vodafone como no website porque no fim do dia o cliente quer é preço, é? Eu acho que o cliente quer é uma boa experiência ele quer poder utilizar se calhar voltando nós até também dizemos e também quer falar e ter acesso a dados no nível menos 4 do seu prédio porque ainda temos mais dificuldade mas acho que no limite o cliente hoje em dia para além de ter querer ter acesso que é o bread and butter ele vai querer ter uma experiência consistente para resolver as suas necessidades Luís esta questão do Omnichannel ou Multichannel já a integração dos vários canais de atendimento ao cliente porque parece que eles falam o cliente fala com um mas depois o outro não sabe o que falou não é? Quando é que virá realmente e nós já falamos disto há muitos anos quando é que poderemos mesmo caminhar para o Omnichannel? e já se começou a caminhar para aí há muitos anos isso tem-nos levado a ter ferramentas que hoje basicamente todos os operadores têm como Unified Frontends isto é termos o mesmo todos os sistemas dentro do mesmo ecossistema os mesmos ecossistemas nos vários canais e toda a informação de clientes dentro disponível em todos os canais hoje quando nós falamos em NBOs ou NBAs que são Next Best Offers ou Next Best Activities é precisamente mais do que isso é para garantir que um cliente quando vai a qualquer que seja o canal tem uma experiência ainda não lhe vou chamar Simless mas próxima isto é aquilo que vai ouvir de um operador é a mesma coisa qualquer que seja o canal nunca estiver tem que repetir sempre não tem não tem não tem que repetir tudo mas isso também quase tudo facilita porque basicamente há uma componente que temos todos estado a trabalhar muito que é a formação dos nossos colaboradores para terem a paciência quando tem um cliente à frente ou numa linha de telefone de ir ver o que foram as últimas duas ou três interações do cliente connosco obviamente isso também nos tem levado a desenvolver ferramentas suportadas por inteligência artificial que ajudem a encurtar esses caminhos e a fazer o despiste se possível idealmente mas admito que ainda não conseguimos tantas vezes quando queríamos antecipar o motivo daquele contacto não conseguindo antecipar o motivo daquele contacto pelo menos que o despiste seja muito mais rápido agora é preciso só perceber uma coisa e ir numa linha um bocadinho diferente do João Epifânio segmentos existem obviamente que pessoas não têm que ser necessariamente mais novas mas mais digitais é mais fácil fazer migração para canais digitais e temos apostado em apps para ter uma relação e estar 24 horas disponíveis para o cliente fóruns as redes sociais acontece que o grande desafio que temos primeiro o desafio de tornar estes canais conhecidos todos os clientes que ainda não são depois de serem conhecidos levar à utilização não tem sido fácil e depois de levar à utilização não está aprovado ainda não conseguimos dados consistentes que digam que quem andou no digital ligam menos portanto há um longo caminho a fazer porque os clientes não são todos iguais e há clientes que apreciam profundamente o contato pessoal e para isso teremos sempre lojas outros que preferem falar e teremos que ter sempre caça marquês agora estou de acordo totalmente consigo com o relevante é que o nosso serviço seja adequado ao perfil do cliente se ele quer mais digital é mais digital se ele quer mais pessoal é mais pessoal e seja essencialmente garantir uma experiência o mais simula se possível e adequada àquilo que o cliente quer resolver para mim mais relevante é garantir que os nossos operadores hoje quando falam com o cliente não estão focados no processo estão focados em ouvir o cliente e garantir que ele sai daquele ponto de contato com o problema resolvido à primeira a resolução à primeira é a nossa obsessão porque de tudo o que temos estado a falar é aquilo que mais impacto tem na satisfação do cliente e sim é aquilo que nos preocupa estava a falar e estava a lembrar os assistentes virtuais aliás vimos ali um exemplo já estamos a caminhar para a existência de assistentes virtuais nós temos um problema da língua portuguesa que não há muito desenvolvimento no machine learning com a língua portuguesa estamos a caminhar para aí ou não? João já lá vou Nuno também queria falar sobre esta questão do atendimento ao cliente sim estamos claramente a caminhar para aí com algum resultado a questão é essa? eu diria que com resultados no curto prazo acho que a voz é uma tendência claríssima ou voltou a ser melhor dizendo e naturalmente eu creio que o Bernardo ou o Magali também o referiram a própria identificação dos contactos do cliente por via de temas mas tudo numa lógica de interação por voz que é digamos a função que substitui de alguma forma o tema do certo escrito a identificação dos temas e digamos ter por trás alguns favores também que possam imediatamente disponibilizar a informação para os clientes é trabalho são áreas onde estamos a trabalhar nomeadamente na nossa área de laboratório na Alte Slavs onde enfim acreditamos que vamos poder ter algo em breve também para apresentar o mercado numa lógica que e devo dizer neste caminho que fazemos da digitalização também do cliente e de uma maior aproximação digital lançámos no dia 13 de março inclusivamente uma nova experiência digital para os clientes do Mel e que junta aquilo que na nossa visão é o modelo mais adequado de interação com os clientes porque é uma experiência não é apenas digital porque é feita na web é pela diversidade de informação que o cliente tem ao seu dispor os consumos ativação desativação de serviços visualização de faturas ativação de serviços em diferentes tecnologias mas tem também uma componente de vídeo porque acreditamos de facto que as pessoas são muito importantes acreditamos que uma forma de trazer as pessoas para os meios digitais é também incorporar ferramentas de vídeo que permitam interação com o operador portanto temos digamos uma agenda cultural hoje no nosso website com apresentação por pessoas que podem interagir com os nossos promotores sobre diferentes temas e numa relação de one to too many ou um para um portanto acreditamos que a abordagem mais equilibrada e aquela que pode trazer mais sucesso na aproximação dos consumidores às plataformas digitais é um tema não é só de entregar na plataforma digital mas é também dar um pouco uma cara dar um gosto dar uma expressão que representa cada uma das marcas também ela é feita por pessoas mas isso no fim do dia também representa a diminuição de custos que creio que era o João que falou disso e se permite-vos ter menos gente nos call centers e nos contact centers ou não? Eu acho que ainda estamos na infância deste tipo de novas tecnologias para começarmos já a dizer isto vai trazer uma redução de X e efetivamente toda a parte de automação cria eficiência isso é evidente mas também cria eficiência numa franja onde nós estamos agora a experimentar que também não trazia muita satisfação para as pessoas que estão a fazer há trabalho muito manualizado e back office especialmente que estamos agora a automatizá-lo portanto estamos a explorar eu acho que em termos mesmo em termos do chatbot que no fundo é o assistente automático também já estamos a experimentar já pusemos mesmo live durante algum tempo para percebermos eu acho que ainda temos que perceber como é que isto funciona como é que estas tecnologias funcionam e que problemas é que estão a tentar resolver acho que é mais do que evidente mas reflexos em termos de potencialmente temos que dizer X% de pessoas eu acho que ainda é cedo já agora só mais uma nota em termos de está muito ligada a automação toda a parte de inteligência artificial efetivamente é uma área e sabes aqui uma porta que há aqui um caminho grande grande para explorar mas nós também já começamos a utilizar por exemplo para percebermos os intentos das pessoas quando nos ligam ou quando escrevem qualquer coisa na nossa página de Facebook e portanto já temos algoritmos que começam a mastigar esse tipo de informação por exemplo hoje em dia quando se fala para o call center da Vodafone nós já temos uma coisa que é o chamado a linguagem natural e portanto já não há um prompt que diz assim se quiser um programa de rede que regue um regue dois qual é que é o seu problema ah tenho um problema de fatura e nós já interpretamos aquilo e quando passa o assistente o assistente sabe exatamente qual é que é e também já com algum sentimento que é tenho um problema de fatura e portanto já vai ali com alguma parte ou tenho e portanto já tudo isso são componentes que já estamos a trabalhar e já estamos nomeadamente esta linguagem natural já temos alguns anos a trabalhar na Vodafone Luísa uma questão duas coisas a parte da voice estamos a trabalhar nela a uma já é possível falar interagir com o user interface através do comando para dar ordens agora de facto a linguagem em português é muito mais complicada que a linguagem em inglês e eu não consigo estabelecer com a uma ou mesmo diálogo que tenho com as siris e as alexias da vida mas já dá para dar instruções básicas em relação a se vai ou não vai reduzir custos eu acho que há duas coisas diferentes a digitalização e os meios digitais estão a começar a ser bem sucedidos em problemas mais simples em temas de mais fácil resolução como por exemplo perguntas dúvidas sobre faturação portanto coisas de rápida resposta o que significa que eu não acredito que vamos ter poupanças significativas nos próximos três quatro anos na componente de atendimento porque gradualmente o que vemos até vemos menos chamadas mas vemos chamadas mais longas em média porque são chamadas mais complicadas não está aí o nosso objetivo onde nós acreditamos que ferramentas como a robotização e a inteligência artificial nos podem ajudar é depois nas componentes de back office aquilo que não nós queremos resolver os problemas com os nossos clientes portanto o front-end se quiser aquelas pessoas que falam com os nossos clientes não é aí que nós estamos preocupados em reduzir não é aí que nós estamos preocupados em formar o que queremos depois é naquelas que não acrescentam valor nessas sim podemos tentar não é podemos estamos objetivamente a tentar reduzir via automações e robotizações Nuno o negócio é diferente mas imagino que também tenham muitos clientes a ligar nomeadamente com este tom de voz se calhar quando há problemas também já estão a trabalhar com inteligência artificial com assistentes virtuais o que é que está a ser feito nós temos um metrismo mais simples primeiro porque não têm tantas chamadas e na verdade temos muitas mas na verdade à exceção da palavra os clientes são clientes primeiro que tudo os operadores portanto ligam para eles a refilar do Sport TV quando eles querem refilar eu tenho a parte boa quando eles querem refilar da parte menos exciting do negócio que é a fatura o preço e a relação contra o qual falam com eles quando querem falar da parte que é boa mas que também tem uma parte difícil de gerir que é a parte irracional seja ela da experiência televisiva ou da experiência de conteúdo ou da irracionalidade depois do desporto e do futebol ligam-nos para isso e portanto ligam-nos para as coisas desde as coisas mais óbvias e básicas pirâmide de Maslow se o sinal de televisão tem uma interferência se as nossas apps e os nossos streamings estão a funcionar bem ou para reclamar lá uma coisa que acharam que nós não tínhamos o que é muito carvalho ou o que é muito carvalho ou o que é muito carvalho ou o Salvador ou agora portanto tem que ter dois call centers exatamente e mais uma vez muito giro das minhas experiências anteriores porque eu tenho vindo sempre a negócios onde os clientes gostam de falar connosco no Pestana as pessoas gostavam muito de falar curiosamente era dos poucos negócios que já não havia há muitos anos em que as pessoas gostavam de ser contactadas por call centers porque cada vez que nós ligávamos dizíamos que era o grupo Pestana as pessoas tinham a sensação que o top of mind de lembrar-se das férias e, portanto, automaticamente deixam de fazer o que estão a fazer, querem falar connosco. E no caso da Sport TV é exatamente a mesma coisa, elas gostam de falar connosco, mesmo quando ligam irritadas para fazer uma reclamação, o extraordinário é que nós estamos em contacto com alguém, e isso é extraordinário, estamos em contacto com alguém que tem um nível de afiliação à nossa marca, ao nosso conteúdo, elevadíssimo. Então, eles estão a falar de uma coisa que realmente os apaixona. Portanto, mesmo na irritação, a possibilidade de recuperação sempre daquela irritação numa satisfação é endormíssima, porque o nível de afiliação com o conteúdo é altíssimo. E, portanto, nós não temos o drama da gestão, propriamente dita, da relação mais fria e mais impessoal que é apenas a relação contratual e comercial. E, em relação da Sport TV com os operadores, vocês têm acesso ou não à informação do consumo que o cliente faz dos canais Sport TV? Não. O tipo de informação é que tem acesso? Não. E, aliás, digo-lhe isto com um misto de, por um lado, de fato, percebo que tem que ser assim, por outro, por outro, que pena e que desperdício, não é? Mas não tenho. Não tenho de todo. Tudo o que eu possa saber sobre tempos de permanência em box, o tempo de permanência na própria rede, repare, eu tenho números médios e agregados, portanto, eu não sei quando o meu parque evolui de clientes de sinal standard para sinal alta definição ou 4K ou para multiscreen, eu não sei se são os mesmos clientes. Portanto, eu não consigo sequer saber fluxos migratórios entre o meu pricing. Portanto, eu não tenho absolutamente dados dos dados que eu tenho. E como é que customiza a oferta? Os dados que nós temos, nós recolhemos no mercado e, portanto, com muito mais custo financeiro e com muito mais dificuldade, obviamente, mas aquilo que nós recolhemos, recolhemos pura e simplesmente no mercado. Portanto, nós fazemos estudos de mercado naquilo que nos é possível na população portuguesa para garantir que sabemos como é que as pessoas se relacionam com o nosso pricing, com a nossa oferta de conteúdos e depois com toda a relação de experiência com o canal e com a marca, mas não é através da informação dos nossos clientes. Quer dizer, isso já não era assim e por variedíssimas razões será cada vez pior o RGPD. Pois, era isso que eu ia perguntar. Já não tem acesso a essa informação por questões regulatórias e regulamentares ou por questões comerciais da parte dos operadores? Eu diria, no nosso caso, por três. Quer dizer, há três. Há essa que já disse, há depois a nova regulamentação e depois há a terceira que é uma questão de estrutura acionista também onde nós temos uma estrutura acionista mais difícil porque, obviamente, temos os nossos três operadores que, simultaneamente, são clientes e, obviamente, tudo o que é informação é uma informação que tem que ser sempre não partilhada ou aquilo que pode ser partilhado com muita cautela. E, portanto, obviamente, nós... Mas eu diria, de qualquer maneira, não me sinto sequer discriminado nisso porque eu sinto que a própria relação dos operadores com os outros players como eu no setor é exatamente idêntica. Portanto, não é uma questão de discriminação. O que entendo é que alguns nós vamos ter que encontrar aqui uma solução porque, curiosamente, o Luís dizia que não é contra esta regulamentação no Conselho. Eu colocaria um astrisco e um disclaimer porque, algures, o consumidor tem que perceber e o consumidor somos nós, não é? Nós não podemos querer tudo sem dar absolutamente nada. Porque é isso que nós estamos a querer, não é? Querer tudo sem dar absolutamente nada. Portanto, nós adoramos chegar... Já não damos o dinheiro? Certo, mas quer dizer, nós adoramos chegar a um continente para dar uma marca que não seja telecom. Adoramos chegar a um continente e fazer compra de supermercado e que o continente adivinha exatamente se eu naquele dia quero ter o desconto no vinho, no foie gras, no queijo ou nas fraldas de bebê que são categorias completamente diaporalmente opostas mas depois não estou disposto a que eles consultem absolutamente nada sobre os meus dados. Isto é absolutamente paranoico e esquizofrénico. E, portanto, as duas uma. Ou eu, de facto, quero uma relação mais próxima com as marcas que eu quero e que eu adoro e que eu, de facto, preciso que elas se relacionem comigo de uma forma em que permanentemente deem a data de velho. Eu, para dar a data de velho, preciso de ter mais informação. E, portanto, alguns dos consumidores vão ter que perceber que têm que parar com esta esquizofrenia de, por um lado, eu quero que toda a gente saiba exatamente como é que me devem satisfazer mas adivinha porque eu não estou disposto a dizer absolutamente nada. E eu acho que esta nova regulamentação de um ponto de vista comportamental vai piorar muito o que já se sente. Quer dizer, e que já se sente e eu acho que todos nós já sentimos isto, não é? Nas redes sociais. Alguém que se liga assim no LinkedIn ela toma a iniciativa mas depois se lhe manda um imã ela acha que você está a violar a lei. Portanto, em certo, isto é um comportamento absolutamente esquizofrénico. Mas, afinal, quer estar conectado ou não quer estar conectado? Queremos, de facto, ter um tratamento preferencial e extraordinário das marcas ou não queremos? Então, de resposta não dá nada. E eu acho que este regulamento tem coisas conceptuais que todos nós reconhecemos que são extraordinárias para a proteção dos cidadãos e das gerações futuras dos nossos filhos, não é? E que nós queremos que estejam protegidos até porque a segurança do mundo nos próximos anos será a cibersegurança não será a outra mas é preciso ter aqui uma maturidade de comportamento que nós, pela evolução que tivemos nos últimos anos não temos. Não temos nós próprios. Nós não temos essa maturidade de comportamento. No caso da Sport TV o que é que vai mudar? O que é que vai obrigar a fazer? No nosso caso é muito bom porque muito pouco, não é? Porque mais uma vez por isso porque os dados que eu recolho recolho no âmbito de consentimento eu faço estudos de mercado alargados e as pessoas quando optam por participar dos nossos estudos de mercado deram consentimento explícito e tácito no caso em que eles se relacionam com a marca através do nosso intermediário do nosso cliente que é o operador aí muito, não é? Vai mudar tudo o que mudará para o resto do nosso cliente. No nosso caso muito pouco porque a minha relação hoje em dia é feita das duas uma ou em antena ou em streaming apps ou nas redes sociais é na relação em que há consentimento e portanto e tudo o resto nós não somos detentores de informação do cliente exceto quando ele resolveu dar-nos e portanto eu não tenho eu não tenho que ter uma preocupação excessiva em tratar este legacy que já estava na casa eu não o tenho como já disse eu não o tenho Luís, há bocado queria responder a alguma coisa eu queria só dizer que de facto para se poder partilhar com a Sport TV ou com qualquer canal é preciso que os clientes no contrato no meio de muitas coisas do contrato cheguem à quarta casa e ponham uma coisa aceita que aceita para que o operador partilhe com terceiros a sua informação que muitos clientes veem com entidades malfeitoras porque como não sabem o que é que aquilo significa mas é que terceiros é um bocadinho vago não é? mas é que repara o problema o problema é esse acho que eu estava aqui a brincar com o tema do IU mas se o IU que é um produto destinado digital e personalizado fosse pós-pago no final tinha que sair uma ficha que é uma ficha simplificada com tantas páginas que eu não vou dizer e que tem que ser enviada para os clientes e que deve ser devolvida assinada como calcula as devoluções não são grandes mas o número de páginas acho que é um bom elemento são 20 20 páginas o draft que existe da FI com tudo aquilo que reguladores rejejadores a DECO todas as entidades estão a colaborar no processo pretendem que o cliente leia assine e dê consentimento são 20 páginas se as coisas forem para a frente nos moldes em que estão desculpa ter-te interrompido Luís nós estamos a pensar fazer uma campanha especial que é oferecer uma mochila aos clientes para poderem receber o contrato isto não existe quando nós compramos um iPhone pomos o nosso SIM card ligamos o telefone e ele faz três perguntas que as pessoas fazem go, go, go não me interessa o que é que eu estou a dizer o iPhone como pode ser não tenho nada absolutamente nada a contrária para o seu utilizador digamos os sistemas operativos no caso do sistema Android é rigorosamente a mesma coisa as pessoas é go, go, go nem quer saber eles não oferecem mochila e não dêem o contrato de 20 páginas ou seja isto tem que haver princípios de razoabilidade que é a mensagem que o Luís estava muito bem a trazer para cima da mesa porque senão parece que as empresas são todas malfeitoras e depois enfim há um conjunto de entidades que cavalgam em cima destes temas por ter o seu próprio negócio montado em cima da contestação destes temas e que de facto deixam uma tensão entre consumidores e prestadores de serviço completamente injustificadas mas o que me está a dizer é que quando se acede a um produto da Apple as pessoas não lêem no vosso caso vão ler as 20 páginas não, não o que eu estou a dizer é que as pessoas nem querem saber porque acabaram de gastar 1500 euros num iPhone e estão mortinhas vão começar a usar eu acho que há um acho que há uma coisa que também eu gosto de sempre ligar à parte digital que é exatamente em inglês sou o melhor não sei o trust que é o confiar acreditar porque eu quando amanhã faço uma compra na Amazon eu tenho um trust que aquilo vai-me chegar a casa sem complicações não me deditaram mais não me deditaram menos chegou exatamente a compra que eu fiz chegou à casa no tempo em que eles tinham prometido eu acho que isto é muito importante eu acho que a indústria das telecomunicações se calhar fomos deficitários neste trust no passado e é algo que eu acho que devíamos apostar para 1. deixarmos ser vistos como os malfeitores do filme 2. porque o digital acelera muito se eu tiver esta componente do trust eu se calhar faço uma compra na Amazon e não faço uma compra numa loja muito pequena nos Estados Unidos porque se calhar até me vão pegar o meu cartão e clonar o meu cartão eu tenho confiança que a Google não faz isso e portanto tudo que seja no sentido de criar confiança no mercado nos nossos consumidores que as empresas telco enfim nós iremos fornecer exatamente aquilo que está prometido e se calhar temos aqui o nosso trabalho de casa de cada vez com mais clareza cada vez com mais facilidade do cliente perceber o que é que efetivamente contratou eu acho que esse é o caminho porque senão vamos acabar com isto parece o overregulation como vocês não se portam bem em 20 páginas mas o que é que acha que é essa herança de não se portam bem isso dá-me outro pequeno almoço talvez não sei deixa-me só acrescentar aqui uma coisa porque nós falarmos de as pessoas não confiam não confiam vamos lá ver qual é que é a base de confiança o regulador como sabem registra todas as ocorrências que lhe chegam do ponto de vista de reclamações este é um setor que tem 2,1 reclamações por mil clientes vou voltar a repetir 2,1 reclamações por mil clientes não são os meus dados não é os dados da Vodafone não é os dados da NOS é os dados da ANACOM correspondente ao primeiro semestre 2017 por segundo semestre ainda não está publicado e eu vou até diretamente a um outro tema que também está muito agora na baila que é o tema das fidelizações relativamente ao tema das fidelizações é um décimo destes 2,1 por mil ou seja convertendo em porcentagem o total de reclamações percentualmente do setor das telecomunicações sobre números assinantes é de 0,21% 0,21% um décimo disto é 0,021% este é o tema também das fidelizações e portanto mais uma vez obviamente quando estamos a falar de um setor que tem perto de 29 milhões de serviços ativos qualquer número não deixa de ser um número com expressão mas quando colocamos em perspetiva eu diria que o legislador está agora enfim a procurar aprimorar um regulamento que está em constante evolução nos últimos 3 anos sempre a mudar com um esforço enorme de adaptação por parte dos operadores eu diria que deve haver problemas bastante mais relevantes no país e até ao nível da indústria do que aquele que representa 0,021% das reclamações que chegam ao regulador e portanto mais uma vez existem entidades que cavalgam muito isto e põem nomes das coisas comunicação social DECO por aí fora porque enfim o negócio da DECO também é um pouco este é vivo de captura de dados de clientes para depois vender as suas publicações e portanto há toda também uma indústria em cima da contestação que importa também ter aqui em conta portanto estes são factos são números são estatísticas é verdade são coisas objetivas não é percepções as estatísticas são o que são resultam de coisas objetivas sobre os 20 e tal milhões de de serviços não é? porque as pessoas são menos claro mas eu disse por mil assinantes clientes assinantes são clientes não é sobre serviços estou a dizer são reclamações por mil assinantes assinantes são clientes todos os anos as telecomunicações estão no top das reclamações dos setores é natural não há mais nenhum serviço no país que tenha este número de clientes portanto tem que estar sempre no top mas não é um fenómeno português isto é um fenómeno de indústria e vai continuar a crescer por uma razão muito simples porque toda a reclamação tem vindo no sentido de facilitar a mudança da operadora ora nós sabemos que aquilo que mais gera contacto aos operadores são o processo de entrada e o processo de saída portanto a partir do momento que o que se quer fomentar bem ou mal não vou discutir tenho a minha opinião como calculam a entrada e a saída e estes são os processos que mais dor causam nos clientes não estamos a ser consistentes com aquilo que se pretende o nosso o nosso enfoque é obviamente ter clientes felizes por três razões porque são clientes que ligam menos são clientes que consomem mais e são clientes que saem menos agora se o objetivo da legislação é de forma muito simples fazer com que os clientes possam todos os dias decidir que querem mudar de operador as reamações vão continuar a aumentar porque o processo é complicado tem muitos passos tem instalações físicas tem vários parceiros portanto isto vai continuar a acontecer e isto não acontece nos OTT outra coisa que há bocadinho estávamos a falar e eu acho muito relevante só explicar é o seguinte compramos um telemóvel de 800 horas compramos o telemóvel e se quisermos poder usar aquilo que acabámos de comprar temos que aceitar todas as condições que nos estão a ser impostas todas não há opt-in opt-out isso não é possível nos serviços de operadores eu perguntava à minha área jurídica porquê que simplesmente não podemos fazer essa pergunta caro cliente para poder desfrutar de todas as recomendações que os nossos serviços fazem carrega aqui não carrega não tem serviço e reparta em 15 dias para devolver para dizer não quero mas e não vou dizer que mal não é possível portanto significa que amanhã nós vamos ter reclamações porque há um conjunto grande de clientes a quem nós não vamos poder fazer recomendações que eles já estão habituados e que vai doer a experiência que tem na UMA a experiência que tem na Iris a experiência que tem na Netflix é aquilo que já se tornou standard benchmark da indústria da indústria do entretenimento mas sem a observação de tráfego sem a análise de tráfego nós vamos ter que fazer recomendações editoriais não vamos poder usar as ferramentas de inteligência artificial que andámos a desenvolver ou a subcontratar nos últimos 4 anos isto vai ter impacto na vida dos clientes isso significa que vai haver pior serviço agora com esta regulamentação? de forma muito clara eu não sou operador e acho que eu estava a falar sobre isto aquilo que o João Epifane acabou de dizer há bocadinho quer dizer ter 20 páginas para poder dar conscientemente de adesão ou o que quer que seja é endótico e portanto seja em que setor for seja nas telcos seja no turismo seja na grande distribuição é endótico portanto aquilo que esta regulamentação não cumpriu parece bastante óbvio para toda a gente que está na sala é primeiro não cumprem as regras com que as próprias querem ser coerentes portanto porque é que eu não posso como consumidor fazer opt-in ou opt-out do novo regulamento porque eu posso como consumidor não querer fazer um opt-in ou uma coisa que me obriga cada vez que eu agora tenho uma relação com alguém a fazer uma análise de 20 páginas quer dizer é absurdo e ninguém tem tempo para isso quer dizer se o Google nos diz que eu não espero 3 segundos para o upload de uma página chances are que deve ser abaixo a prioridade estatística de alguém querer estar 20 minutos a ler 20 páginas é tão absurdo como isto e portanto por um lado a sociedade evolui de uma determinada maneira e toda a gente que legislou não cumpre uma regra básica que é esta it takes 3 seconds to upload e a segunda é listen to your consumers e portanto isto está a tentar proteger uma sociedade que se for ouvida antes da legislação ninguém presumiu nesta sala diria que sim a querer assinar 20 páginas portanto há claramente um conceito meritocrático como dizia o Luís há claramente um abuso excessivo tonto e pouco prático no output o output não serve a ninguém e se calhar as pessoas ficarão ainda mais desinformadas diria eu porque a maior parte delas o que farão é o que já fazem hoje em dia com a Apple e com os apps que é go 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 porque não há capacidade e possibilidade no nosso tempo de vida útil de estarmos a analisar 20 páginas cada vez que fazemos uma relação comercial com ninguém pode ser esse o objetivo já agora gostava só de acrescentar obviamente que o RGPD não é um normativo nacional é uma transposição de uma de uma de uma diretiva comunitária importa aqui dizer também que aquilo que nós sentimos enquanto empresas portuguesas eu diria que pode ser perfeitamente o sentimento das empresas europeias que têm que competir com empresas de outras origens que não estão sujeitas à mesma regulação à mesma legislação à mesma tributação e que está a pensar em precisamente o que enfim estou a pensar nas empresas estou a pensar obviamente nas empresas que de alguma forma dominam o mundo chamados gafa é óbvio sem problema de dar de nome às coisas e essas empresas não têm nada a ver com isto o tema é que de facto quem legisla na minha interpretação e complementando o que acabou de dizer está a criar condições mais adversas para que as empresas europeias possam competir com empresas de outras origens essas empresas não têm problema nenhum eu se trabalhasse se estivesse no papel do Bernardo ficaria muito contente que na União Europeia continuassem a fazer este tipo de relação na forma como ela está feita porque de facto porque de facto vai dar condições competitivas a empresas que não são europeias mais fortes mais agressivas não é por acaso que o que nos gafa diga-me lá qual é a empresa europeia que está nos gafa pois nem vai haver num modelo de legislação que nós estamos a seguir onde não se encontra paralelo de competitividade com estas outras entidades essa sua afirmação é extensível para as regras da naturalidade da rede ou não? nós convivemos muito bem estamos aqui no setor pode ser à vontade nós vivemos vivemos uma vez enquanto operador o nosso compromisso é ser obviamente sempre competitivos entregar qualidade máxima de serviço aos nossos clientes independentemente das variáveis de contexto que tenhamos que atuar obviamente nos adaptaremos a qualquer contexto agora as nossas ofertas são muito competitivas são muito criativas são muito inovadoras Portugal é um país que está no forefront da inovação na área das telecomunicações não só pela extensa cobertura de fibra que existe no nosso país que nos coloca na pool position para ser um dos primeiros países 100% de fibra onde naturalmente a Altice Portugal tem uma grande responsabilidade 4,2 milhões de casas fibradas com fibra ótica fibra até casa dos clientes temos cobertura de tecnologia móvel cobre todo o país 99,99% da população com 3G praticamente o mesmo com 4G em breve a mesma coisa com o 4G mais enfim somos sempre early adopters no investimento em novas tecnologias e portanto consoante for a legislação existente adaptaremos agora não há dúvida que a legislação e a regulação podem ser um fator de competitividade acrescida ou um fator de descompetitividade acrescida quando comparado com quantidades de outras origens muito rapidamente porque estamos mesmo a terminar João esta questão da neutralidade da rede pode ou não ser um impedimento para a maior personalização de serviços aos clientes eu acho que não eu acho que vamos continuar a fornecer aos nossos clientes os serviços que eles querem e os serviços que eles nos pedem e no fundo acho que vamos conseguir conviver bem com a questão da net natural não vejo nenhum problema eu já agora só para terminar já que estamos na ronda final eu vejo todo este movimento acelerado da digitalização das telcos como uma grande oportunidade que enfim estamos todos já a surfar porque acredito que no final do dia acho que os nossos clientes vão ficar melhores vão ter melhores serviços se calhar mais espertas e as necessidades e confesso também que as nossas empresas vão ficar melhor acho que isto é uma ótima oportunidade acho que é uma boa narrativa de mudança e portanto também estou confiante quando eu não sei quando é que isto acaba mas enfim nos próximos anos vamos ter vamos ter também um ecossistema mais eficiente mais criativo mais inovador que experimenta mais que arrisca e eu acho que é muito bem-vindo nós estamos muito entusiasmados com o futuro fantástico Luís o que é que é mais difícil servir o consumidor ou mudar a organização? é que não dá para melhorar o serviço ao cliente sem mudar a organização esse é o grande desafio não é um problema é um desafio de transformação que nós temos Nuno para terminar o que é que vai ser a Sport TV com este com este ambiente de transformação digital vai ser um óperador de televisão vai ser um OTT o que é que vai ser a Sport TV no futuro? Ser na Suicência vai ser o que continua a ser a produzir e a levar até aos nossos adeptos se os podemos chamar assim conteúdos extraordinários a forma como nós levamos é que é completamente terá que ser completamente diferente primeiro porque eles hoje já não são só first screen nem second screen são third screen fourth screen é indiferente a forma como nós entregámos em que antigamente entregámos num único sítio e agora nós temos que estar em todos os sítios mas não sabemos nunca para onde é que eles vão entrar este é o primeiro tema o segundo tema é porque nós isso não é um tema da Sport TV acho que é um tema da indústria dos conteúdos não nos basta o conteúdo core é preciso estar permanentemente a acrescentar valor nesse conteúdo core e portanto hoje por exemplo assistir a um jogo de futebol é muito mais o que eles esperam de nós é muito mais do que assistir ao espetáculo propriamente dito e eles querem ter entertainment on top permanente eles querem ser entretenidos antes do jogo durante o jogo depois do jogo e que nós sejamos um veículo para uma conexão permanente com o resto da sociedade que está a fazer esta experiência e portanto todas as experiências que nós possamos acrescentar em cima do conteúdo são aquilo que vão ditar o valor do conteúdo portanto o valor do conteúdo já não vai residir naquilo que eles acham que já deviam ter de graça acessível ali no Google e no YouTube que é o próprio jogo propriamente dito é naquilo que nós possamos construir em cima do conteúdo core e de forma que os divertimos com a experiência adicional que obviamente estará sempre a ser no conteúdo core mas que é aquilo que lhes permite depois de facto ter uma experiência rewarding e fulfilling Mas vocês aí esbarram sempre com os direitos de televisão com o preço com o que vos dão acesso Não por acaso curiosamente não eu acho que isso é sempre uma desculpa eu tenho tendência para achar que isso é sempre uma desculpa eu acho que criativamente nós temos muita coisa para fazer no setor dos conteúdos na Sport TV e no futebol em particular que não está a ser feita e portanto sim é verdade que há muitas limitações mas também é verdade que há muitas coisas que podem ser feitas e que ainda não estão a ser feitas Ok, muito bem Muito obrigada a todos Obrigada também pela vossa manhã pelo bocadinho da manhã pelo menos e dá-me vontade de acabar a dizer keep calm and observe the consumer como disse a Magali Obrigada a todos